Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá iniciar mais um momento de muita aprendizagem. Então, nossa aula de hoje é na área de linguagens e o nosso tema, a arte e a vida de Tassila do Amaral. Então, a gente já vem falando ao longo das aulas um pouquinho sobre a arte, sobre o que é arte, quais são as expressões artísticas, qual é o objetivo da arte. E quando a gente fala de artes plásticas, a gente não pode deixar de falar dessa grande artista brasileira, dessa grande pintora que é Tassila do Amaral, que foi importantíssima, uma artista importantíssima para o reconhecimento da arte brasileira. Então, só retomando aqui o que a gente falou nas aulas anteriores, nós já vimos que a arte é uma maneira que a gente consegue expressar. Tanto o artista consegue expressar suas emoções ali através daquela arte, como nós que estamos vendo aquela arte, também conseguimos sentir emoção através do que a gente está vendo ali. Então, lembra que a Pró falou que é muito comum, por exemplo, a gente estar assistindo um filme, estar assistindo uma novela, e aí de repente a gente vê uma cena muito engraçada e a gente começa a rir. Por que a Pró? Porque ali o artista está expressando a emoção dele e a gente, enquanto telespectador está ali assistindo, também consegue expressar ali, sentir aquela emoção e expressar. E a gente viu que existem aí várias expressões artísticas. Então, a gente tem as artes visuais, que é tudo aquilo que a gente vê, como, por exemplo, a pintura, a fotografia, o desenho. A gente tem aí a dança, o teatro, o cinema, televisão, enfim, são várias aí as expressões artísticas. E nós já vimos, inclusive, né, alguns artistas brasileiros que a Pró trouxe como exemplo, né? Eu ainda falei, tem outros, não são só os que eu trouxe naquela aula, mas são alguns artistas que eu trouxe representando, tá? E hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai dar um foco aí, né, nas pinturas de Tassila do Amaral. Então, a gente vai relembrar, eu até já falei um pouco sobre Tassila aqui, e a gente vai relembrar um pouquinho mais, né, qual foi a importância de Tassila para a arte brasileira, tá bom? Então, a gente já começa com essa imagem, que é a tela, é uma tela pintada por Tassila, tá? Que se chama Os Operários, e essa tela, ela é muito famosa. Inclusive, a gente encontra até mesmo nas atividades de vocês, nos livros didáticos. Por que, Pró? Ela está mostrando, né? Por isso que o nome é Os Operários. Se a gente for observar, tem várias pessoas aqui, lá atrás a gente consegue ver, ó, o que é isso aqui? A gente já viu essa imagem antes, né? A gente vê que são os dutos por onde passa ali o lixo industrial, ou seja, eles estão saindo aqui de indústrias, né? Então, são pessoas que estão saindo do trabalho, por isso que chamamos Os Operários, que são as pessoas que trabalham aí nas indústrias. No entanto, a gente também pode observar essa tela de uma outra maneira. A gente já sabe que são pessoas saindo do trabalho, mas se a gente for analisar essas pessoas, aí a gente consegue perceber que são pessoas ali diferentes. Então, a gente vê aqui, por exemplo, olha lá, uma moça aqui usando o véu. Então, a gente já vê que é uma moça ali, né? Que faz parte, que veio aí de algum país árabe, tá? A gente vê aqui um homem preto, então a gente consegue ver, né? Que é uma pessoa de descendência africana, olha lá, a gente vê aqui uma pessoa oriental, chinês, japonês. Então, a gente consegue perceber que são pessoas ali diferentes. Então, essa imagem, essa tela de Tassila do Amaral, ela também é muito utilizada aí para falar da diversidade brasileira, da diversidade das pessoas. De como nós somos, né? Diferentes. E também a gente consegue fazer aí uma ligação com os próprios imigrantes que vieram aqui para o Brasil. Principalmente depois que a princesa Isabel... Lembra que a Pró falou? Que a princesa Isabel, filha do imperador, né? Do então imperador do Brasil, Dom Pedro II, ela assinou uma lei chamada Lei Áurea, que ela libertou todos os africanos que foram trazidos para cá de todo aquele trabalho que eles faziam aqui. Lembra que a Pró falou isso? Então, depois, né? Que aconteceu todo esse processo, vários imigrantes de várias partes aí do mundo vieram para o Brasil, principalmente para trabalhar, né? Italianos, chineses, japoneses, árabes, enfim, alemães, tá? Muitos trabalharam nas próprias lavouras, né? De café, que na época era o principal produto agrícola, né? Do Brasil, mas muitos também vieram trabalhar na cidade grande, nas indústrias, no comércio, tá? Porque nessa época, né, o Brasil já tinha aí algumas indústrias que o próprio imperador, na época, queria mesmo industrializar o país. Ele não queria que o país fosse só agrícola, né? Ou seja, que tivesse só atividades do campo. Ele queria modernizar o país. Então, por conta disso, foi surgindo, né? Aí uma indústria muito forte, um comércio muito forte. E esses imigrantes, quando vieram para cá, e inclusive os próprios africanos que já estavam, né, libertos, também começaram, né, a trabalhar. Alguns conseguiram emprego ali também na indústria, no comércio. Então, é por isso que a gente observa, ó, essa diversidade de pessoas. Olha lá, quantas pessoas diferentes nessa tela. Então, é muito comum a gente ver essa tela em livros, né, didáticos, nas atividades, principalmente quando a gente vai falar aí da composição social do Brasil, de como, né, nós temos aí, como nós somos miscigenados, tá bom? Então, Tarsila do Amaral, a gente sabe que ela gostava de pintar ali, né, cenas do cotidiano, a Pró já falou na aula passada, ela gostava muito de mostrar a cultura brasileira, as pessoas do Brasil. Então, esse foi o objetivo, né, quando ela pintou essa tela. Então, as pessoas saindo do trabalho, e olha como essas pessoas que estão saindo são diferentes, estão representando muito bem aí a população brasileira, tá bom? E aí, para a gente dar continuidade, então a gente agora vai ver um pouquinho, né, como será que surgiu a arte? Então, nós já sabemos o que é arte, já sabemos qual é o objetivo da arte, né, quais são as expressões artísticas, ou seja, de que maneira os artistas, né, mostram ali a sua arte. Mas vocês já se perguntaram, como foi, Pró, que surgiu a arte? Quem foi que teve essa ideia de fazer arte? Como será? Vamos ver, então? Olha lá, que a Pró trouxe. Ó, então, a arte surgiu há muitos anos com a prática das pinturas rupestres na pré-história. Então, vocês lembram que a gente falou um pouco sobre as pinturas rupestres lá na aula, né, de meios de comunicação? Nós falamos que os homens, né, que viviam naquela época, os homens pré-históricos, que também, né, são chamados aí popularmente de homens das cavernas, porque eles realmente, né, eles viviam ali, eles, na, na, era a primeira, foi a primeira moradia, nós também falamos isso na aula de moradias, né, a primeira moradia onde eles se protegiam ali do tempo, de animais, eram as cavernas, até que eles começaram ali a aprender técnicas de construção de casas. E uma das maneiras que eles começaram a usar para se comunicar foram as pinturas. Apesar de que eles também usavam, né, gestos, gritos, mas as pinturas eles começaram também a usar para se comunicar. E aí eles pintavam em pedras, né, em madeira, em ossos, tá? Então, essa pintura é considerada aí, né, uma das primeiras formas de expressão artística, tá? Então, a pintura rupestre, a arte surge ali, né, com a pintura rupestre lá na pré-história, tá bom? E com o passar do tempo, a arte foi evoluindo, né? As pessoas começaram ali a criar formas de fazer arte de uma maneira cada vez mais moderna. E também, segundo ano, tem uma questão. Então, a arte, ela também vai mudando, né, conforme o período histórico de determinado lugar. Então, é muito comum, como, por exemplo, a gente viu lá aquela tela, lá na abertura de Tassila do Amaral, ela mostrando ali, né, a questão dos imigrantes, a questão dos africanos que agora, né, já não estavam mais escravizados. Por quê, Pró? Porque era o momento, né, que o Brasil estava passando naquela época, tá? Assim como a gente sabe que tem autores, a Pró falou aqui, que pintavam muito sobre a questão da seca, do homem sertanejo, do modo de vida. Por quê? Porque naquela época, apesar de que a gente ainda tem problemas, né, com a seca, mas naquela época que a gente não tinha a tecnologia de hoje, o problema era muito maior. Então, a arte, ela também foi evoluindo conforme o momento, né? Vários artistas, eles foram expressando o que estava acontecendo ali no mundo, ou no Brasil, ou dependendo do artista, naquele momento, tá? Então, olha lá, com o passar do tempo, as pinturas sofreram alterações, nas próprias técnicas, que existe mais de um jeito de fazer pintura, mas a gente vai ver isso em uma outra aula, tá bom? Nos próprios materiais utilizados. Então, por exemplo, lá na época da pré-história, ainda não existia, né, a tinta. Então, a tinta que a gente conhece hoje, então, o cara que esses homens utilizavam, né, para fazer aquelas pinturas ali nas cavernas, nos ossos, eram sementes, né, pigmentos, enfim, folhas. Então, eles utilizavam o que eles tinham, né, disponível naquela época. Com o passar dos anos, houve aí uma evolução, foram surgindo aí, né, a tinta, o pincel, vários tipos de tintas diferentes, tá? E nos objetivos também. Então, cada obra ali, ele tem um objetivo. No caso das pinturas rupestres, ele tem um objetivo ali que era se comunicar, era uma forma de se comunicar, de registrar também alguma informação. Diferente, por exemplo, da tela que a gente viu de Tassila, que já tem um outro objetivo, que é mostrar ali a diversidade do Brasil, tá? Até chegar nas pinturas que nós conhecemos hoje, tá bom? Bom, e aí, nesse meio tempo, surgiu aí, né, um movimento que é chamado de movimento cubista, ou cubismo, tá? E por que é importante a gente falar desse movimento pró? Porque a gente vai falar de Tassila do Amaral, e Tassila do Amaral, o que é que acontece? Ela era brasileira, mas ela morou durante muito tempo fora do Brasil. E o movimento cubista, ele surge lá na França. Quando Tassila volta para o Brasil, ela volta, né, fazendo ali suas pinturas, trazendo traços desse movimento cubista. Então, é importante, para a gente entender as obras de Tassila, a gente entender um pouquinho de como era esse movimento, o que foi que aconteceu ali, tá? Então, vamos ver, ó, o movimento cubista, ele surgiu lá na França, tá? Lembra que a pró falou que foi fora do Brasil? Porque Tassila morou um tempo fora do Brasil, certo? E ele rompeu aí com modelos estéticos que valorizavam formas perfeitas. Então, vou desenhar ali uma árvore, a minha árvore precisa ser perfeita. Então, o cubismo, ele diz que não, que a gente precisa fazer uma representação de uma árvore que não precisa ser uma árvore perfeita, tá? Um dos principais traços do cubismo é a utilização de formas geométricas em suas obras, como a pró traz o exemplo aqui que a gente vai analisar. No Brasil, uma das principais representantes do cubismo foi Tassila do Amaral. Então, é por isso justamente que ele tem esse nome, né? Também, cubismo, porque vem de quê? Cubo. O cubo, a gente sabe que ele tem ali várias faces, são seis faces que lembram a figura geométrica quadrado, tá? E aí, a marca aí principal, né? O traço principal do cubismo é a presença aí das formas geométricas. Então, a gente consegue perceber, olha lá, a copa da árvore aqui, que lembra, né? Um círculo, ela é mais arredondada. A gente consegue perceber aqui, ó, o quadrado lá nas janelas, tá? Enfim, retângulos. A gente observa as obras e a gente consegue perceber ali várias, né? Representações ali de figuras geométricas, tá bom? Então, conseguiram entender aí essa questão do movimento cubista, das pinturas cubistas? Então, vamos dar prosseguimento, tá? E olha lá, a gente vai ver aqui um pouquinho um vídeo que fala sobre Tassila do Amaral, tá? E aí, em seguida, a gente vai dar continuidade. Vamos lá? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Basile e faço parte da equipe de linguagens do Descomplica. E esse episódio do Quer Que Desenhe traz um resumo sobre a artista Tarsila do Amaral. Caso você seja novo por aqui, dá pra baixar esse mapa mental, tá bem? Assim, você garante uma revisão incrível no conforto da sua casa na hora que quiser. O link você encontra na descrição do vídeo. Você, por acaso, já ouviu falar sobre a Tarsila do Amaral? Sabe qual é a importância dela para a pintura brasileira? Vem comigo que eu vou te explicar tudinho sobre ela. Vamos começar pela biografia dela? Tarsila do Amaral nasceu em São Paulo em 1º de setembro de 1886 e faleceu em 17 de janeiro de 1973, também em São Paulo. Tarsila iniciou seus estudos em arte em Paris no mesmo ateliê em que conheceu a pintora Anitta Malfatti. Anos depois, em 1922, através das cartas de Malfatti, soube da Semana de Arte Moderna. Ao retornar ao Brasil, Anitta a introduz no Grupo Modernista. Formou o Grupo dos Cinco, junto com Anitta Malfatti, Oswald e Mário de Andrade e Menotti Del Piquia. Tarsila entrou em contato com a arte moderna em São Paulo, pois antes só havia feito estudos acadêmicos. Em 1928, Tarsila apresenteia seu atual marido, Oswald de Andrade, com a Baporu, e juntos fundam o movimento antropofágico, após seu cônjuge escrever o Manifesto Antropófago. O Abaporu simbolizou o movimento que queria deglutir, engolir a cultura europeia, a vigente na época, e transformá-la em algo bem brasileiro, sempre com o objetivo de valorizar o nosso país. Por esse motivo, ela queria ser a pintora do Brasil e apresentava características marcantes em suas obras que valorizavam a temática brasileira. Assim, predominavam-se cores como o amarelo, o azul, o verde e o rosa. Além disso, destacava as paisagens rurais e urbanas, a fauna, a flora e o folclore brasileiro. Suas principais influências foram trazidas do cubismo, vanguarda europeia que teve Pablo Picasso e Jorge Braque como principais pioneiros. Nessa vanguarda, as obras utilizavam formas geométricas para retratar a natureza. E aí, conseguiu entender tudo sobre a grande pintora Tarsila do Amaral? Então, deixe aqui nos comentários sua sugestão para os próximos vídeos. E aí, segundo ano, legal, né? Conseguiram entender direitinho aqui o que é que esse vídeo vem falando? Então, esse vídeo vem falando aí um pouco sobre Tarsila do Amaral. Então, Tarsila do Amaral, ela nasceu em São Paulo, tá? E ela, durante algum tempo, morou lá na França. Olha só, lembra o que a Pró falou? Que foi lá na França que nasceu aí esse movimento cubista, lá do cubismo, né? Então, ela teve esse contato ali com esse movimento cubista, que utilizava essas formas geométricas nas suas composições, tá bom? E aí, Pró, o que é que acontece? Lá, ela conheceu Anitta Malfatti, que também é uma grande artista brasileira. E Anitta Malfatti, quando retornou ao Brasil, se comunicou com Tarsila falando que teria aqui a Semana de Arte Moderna, que foi uma grande exposição ali de arte, que a gente teve aqui no Brasil no ano de 1922. Então, Tarsila, ela começou a pintar ali, né? As suas obras para apresentar. Nessa época, ela se casou ali com Oswaldo de Andrade. Foi quando ela pintou a tela O Abapuru, que eu já mostrei aqui para vocês, essa tela de Tarsila, e presenteou o marido. E foi quando eles começaram a ter essa ideia. Vamos pegar esses traços lá da Europa e transformar em algo bem brasileiro. Então, ela começou a pegar as próprias figuras geométricas ali, que eram características do cubismo, para pintar as telas retratando ali o Brasil. Então, ela começou a retratar as paisagens do Brasil, tá? As pessoas do Brasil, causas importantes. Então, várias coisas ali, né? Temas brasileiros, mas utilizando técnicas francesas. E ela também utilizava as cores ali, né? Que representavam a bandeira do Brasil. É uma das marcas dela usar cores fortes, né? A gente já viu isso também na aula passada. E principalmente ali as cores que representam a bandeira, tá bom? E essa é uma das telas de Tarsila do Amaral, que a própria já mostrou até para vocês lá no início da aula. Mas olha lá, trouxe de novo, porque é uma das telas mais famosas de Tarsila do Amaral, que é Operários, tá? O Abaporu, que eu também já trouxe para vocês. Na primeira aula que a gente falou um pouquinho de Tarsila, que foi essa obra que ela presenteou ali o marido dela na época, né? Oswald de Andrade, certo? E observa lá a representação da própria paisagem brasileira, ó. Com a presença ali do cacto, que é tipo lá do sertão, né? Lá da Caatinga. Olha lá o sol. A gente observa o sol pintado ali com amarelo bem forte, né? Então a presença aí das cores fortes, das cores vivas. O céu pintado de azul. Então a marca aí de Tarsila e a própria figura geométrica sendo representada ali, tá? Idilho. Também outra obra de Tarsila. A gente também consegue observar a paisagem, né? Lembra que a Pró falou que ela gostava de retratar paisagens, ó. Usando lá as marcas do cubismo, as figuras geométricas, as cores fortes. Então é o que a gente viu, né? Tanto no vídeo como o que eu já vinha falando desde a aula anterior, que a gente falou de Tarsila, tá? São Paulo aqui representando a cidade de São Paulo, tá? O nome da obra é São Paulo, tá bom, segundo ano? Os traços do cubismo bem forte aí, né? Nessa obra. Olha lá, Morro da Favela. Outra obra de Tarsila, ó. Mostrando aí a representação, né? De um morro na época, de como as pessoas viviam aí nesse morro, né? E a gente consegue até observar que na representação a gente só vê pessoas, né? Pretas. Porque a Pró até já falou isso aqui, né? Quando é aquele processo de escravização do africano, teve fim com a lei Áurea, muitas foram morar nos morros, porque tinha muito, né? O racismo ainda era muito presente na época, então, algumas pessoas não admitiam que eles vivessem ali no centro da cidade, tá? Então, olha lá a representação de Tarsila desse momento aqui no Brasil, tá? Logo aí, quando a princesa Isabel assinou, né? A lei Áurea, tá? Carnaval em Madureira, a representação do carnaval em um bairro, né? No Rio de Janeiro, que é Madureira. E a gente agora vai falar um pouquinho, né? Sobre o grafite, que é aí a arte, né? Da pintura nos espaços públicos, principalmente nos muros, tá? Então, o grafite, que é diferente ali da questão da pichação, ele tem, inclusive, segundo o ano, ó, um objetivo, tá? Principalmente um objetivo social. Então, grafite são desenhos feitos à mão, tá? São pinturas urbanas presentes em vias públicas, geralmente em muros, fachadas, viadutos, escadas e paredes. Esse movimento aí surgiu lá em Nova York, nos Estados Unidos, com o objetivo de realizar uma crítica social. Então, observe que, geralmente, os grafites, ele tem essa temática, olha lá, esse, por exemplo, ó, pedindo paz, pedindo, ó, sendo contra a questão aí das armas, né? Então, ele traz essa questão aí realmente de uma crítica social, tá? E a gente tem alguns representantes do grafite aqui no Brasil, inclusive, né, as pessoas que trabalham com essa arte chamada grafite, elas são chamadas de grafiteiros, tá? Inclusive, nós temos aí grafiteiros que são reconhecidos, olha lá que legal, internacionalmente, tá? Ou seja, são reconhecidos por seu trabalho fora do Brasil, tá? Então, quem são, olha lá, alguns, né, que a Pró pesquisou aí que são bem famosos, ó, os gêmeos, né, são chamados de gêmeos. Eles são irmãos gêmeos nascidos em São Paulo, né? Otávio e Gustavo. Então, as pinturas, né, dos gêmeos estão presentes aí, olha lá, alguns países, tá? Estados Unidos, Grécia, Cuba, Inglaterra, Alemanha e vários outros lugares. Essa é uma pintura, ó. Cobra. Ô, Pró, Cobra aqui tá escrito com K, não é com C, não é? Porque aqui é o nome artístico dele, tá bom, gente? Então, é escrito assim mesmo, tá? Então, Eduardo Cobra é um artista brasileiro, começou a carreira como street art e depois se tornou um muralista. Também cria obras que simulam as dimensões. Cobra se tornou conhecido pelo projeto Muro das Memórias, na cidade de São Paulo, em 2007, onde retratou-se cenas antigas da cidade. Então, olha lá, é um grande artista, tá? E ele tem aí técnicas até diferentes de fazer, né? O grafite, inclusive, ali simulando dimensões, tá? Essa também é outra obra dele, em um muro. E aí, segundo ano, vocês já conheciam o grafite, tá? Conta aí pra mim, já conheciam o grafite? Já sabiam que o grafite também é uma expressão artística? E sobre Tarsila do Amaral? Gostaram de conhecer um pouquinho mais da vida dela? Gostaram de saber quais eram os traços da arte de Tarsila do Amaral? Como era que ela se expressava? Então, comenta aqui pra mim. E as recomendações que eu sempre deixo aqui no final das aulas, né? Se ficou alguma dúvida, então, corre lá no canal da Secretaria de Educação, no YouTube, tá? Na playlist do segundo ano, todas as aulas do ano letivo ficam lá salvas pra vocês terem acesso quando precisarem, certo? Assiste a aula novamente, ou você também pode tirar essas dúvidas aí na escola com o seu professor, com os coleguinhas, trocar ideia em casa, tá? Com o papai, com a mamãe, com o seu responsável, tá bom? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho